E agora vamos para o Paracachoeira Véu de Noiva, no Parque Nacional do Chaparro dos Guimarães. Com as capas de chuva. É, a chuva deve estar vindo aí, talvez escape, mas está difícil, está difícil, porque tem chuva por todos os lados. Mas o chão ainda está seco, então estamos na esperança e talvez não precisar colocar as capas, né? Mas vamos. É, está quente, tão quente, que o chuvinho no ombro está dando uma refrescada. É, não está tão quente. Então vamos ver. Colocamos nossas capas de chuva. Estamos tentando ver uma onça, um tamanduá. Amor, não fala pra cá. Alguma coisa. E estamos chegando na cachoeira. Bom que não está chovendo muito forte, então não está atrapalhando. Até está refrescando um pouquinho, né? É. Né? É. E olha só. Chuva lá atrás. Cuidado o chão. Olha só que coisa bonita, hein? Olha só que coisa bonita, hein? Olha só que coisa bonita, hein? Isso aqui balança. E chegamos na cachoeira. Segundo dia tem quanto? Oitenta e cinco metros? Oitenta e dois metros? Tá bem fechado É, ali Fechou totalmente o tempo Olha só esse vale Nossa Os paredões Muito bonito E pegamos Chuva Bastante chuva mesmo Agora tá parando um pouco Estou bastante chuva Minha olhada, eu acho que é bastante chuva Minha olhada, eu acho que é bem